Música Atualmente na Paraíba, 441 jovens cumprem medidas judiciais. Desses, 379 estão em sistema socioeducativo de internação e 23 adolescentes em situação de semiliberdade. Assista a reportagem da reunião de trabalho sobre a melhoria no cumprimento das medidas socioeducativas. O GMF, Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPB se reuniu com representantes de vários órgãos públicos do Estado para apresentar e discutir o eixo 2 do programa Justiça Presente que visa o aperfeiçoamento e melhorias no cumprimento das medidas socioeducativas voltadas a jovens e adolescentes em conflito com a lei. O encontro de trabalho aconteceu na Sala Branca do Tribunal e foi conduzido pela representante do Conselho Nacional de Justiça, Ana Pereira. Ela comentou os principais aspectos debatidos na reunião. Desde a emissão dos documentos, as questões de saúde e educação. Também trazendo os aspectos de qualificação para a inserção no mercado de trabalho após medidas de cumprimento da pena. Atualmente na Paraíba, 441 jovens cumprem medidas judiciais. Desses, 379 estão em normas socioeducativas de internação e 23 adolescentes em situação de semiliberdade. No Estado, existem no total oito unidades de internação, sendo sete delas masculinas e uma feminina. A gente tem mais de 50% dos adolescentes que são internados que não tem sequer cartão SUS, ou seja, nunca passaram por nenhum tipo de atendimento na área de saúde e que a gente tem feito esse processo de atendimento. E nós estamos aguardando que um outro problema é o problema do atendimento específico para a questão da drogadição, que tem um viés psiquiátrico também. O promotor Aleias Coréu, coordenador do Centro de Apoio às Promotorias, ao destacar a atuação do Ministério Público, ressaltou a relevância do tema e lembrou que é preciso um acompanhamento por parte da sociedade e das autoridades constituídas. São pessoas que têm que voltar à sociedade, que foram para lá por algum motivo, e às vezes, infelizmente, por falta de políticas públicas eficazes, que cometeram atos de infracionar. O também representante do CNJ, Olimpio Rocha, consultor estadual em audiências de custódia, junto ao Programa Justiça Presente, comentou sua participação enquanto atuante no Eixo 1. Essa reunião é essencial no sentido de que a gente apresente, o Programa Justiça Presente, a rede de apoio, de modo que a gente consiga essa racionalização na porta de entrada do sistema prisional e também do sócio educativo. Representando a presidência do TJPB, o juiz auxiliar Rodrigo Marques afirmou a preocupação do judiciário em conscientizar os juízes atuantes na área da infância e juventude, a fim de identificar as possíveis falhas no atual sistema. Fazer uma radiografia do atual sistema socioeducativo, ou seja, do sistema de cumprimento de medidas socioeducativas no Estado da Paraíba. E a partir da detecção de alguns problemas, nós encaminharmos algumas medidas para aprimorar o cumprimento dessas medidas no Estado da Paraíba. Cumprimento das metas do CNJ foi tratado em reunião da Comissão do TJPB. Veja. Realizada a sexta reunião ordinária da Comissão das Metas Nacionais do CNJ no âmbito do Tribunal de Justiça da Paraíba, ocasião em que os membros da comissão avaliaram o cumprimento das metas de 2019. Dentre os assuntos que constaram na pauta de trabalho, foram discutidos os seguintes tópicos. Etiquetagem dos feitos das metas processuais no PJE, minutas de processos das metas que foram digitalizados e algumas propostas de metas já para 2020. Particularmente em relação à meta 8, a juíza Graziella Queiroga Gadelha ressaltou que a iniciativa do ponto de vista processual é uma novidade, pois nos anos anteriores ela era apenas uma meta de gestão. A inclusão no portal da meta já está também sendo providenciada para que a gente possa ir... Já começamos, esse trabalho de fato até já começou com o envio das listas processuais para os magistrados com as competências relativas. E agora a gente está aprimorando, validando esse acervo para poder, se Deus quiser, ao final do ano, conseguirmos atingir o que é desejado de nós, que é o julgamento de 50% de todos os processos relativos à violência doméstica e feminicídio distribuídos até 2018. Segundo o juiz auxiliar da presidência do TJPB, Meales Melo, todas as metas, sem exceção, foram devidamente abordadas durante o encontro. E essa é mais uma reunião que busca justamente verificar como estão o andamento dos cumprimentos, os relatórios que são extraídos por parte da Diretoria de Tecnologia da Informação e do Núcleo de Inteligência e Análise de Dados, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e disponibilizar essas informações aos juízes e a todas as unidades judiciárias. Magistrados que atuam nos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher, nas comarcas de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Baie, participam de capacitação sobre o PJE. Não saia daí! Voltamos já! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti